Hoje é o dia do nosso casamento, depois de três anos sofridos, passando por só Jesus sabe o que, a gente finalmente vai casar. Em nome de Jesus. A minha pergunta é, os três anos que a gente viveu juntos, valeu a pena ou não? Tentaram dizer e nos convencer que eu e você, que era um erro, Mas o amor já nos provou E quanto mais vivemos, mais te amo O tempo passou E hoje estou mais apaixonado Cada vez mais por você A vida mudou E hoje estou mais apaixonado Só vai crescer o que sinto por você E hoje estou mais apaixonado E hoje estou mais apaixonado O que eterno não morre Eu e você O que eterno não morre E eu e você Eu e você O tempo passou E hoje estou mais apaixonado O que eterno não morre E hoje estou mais apaixonado Eu e você Eu e você Eu e você E hoje estou mais apaixonado E hoje estou mais apaixonado E hoje estou mais apaixonado